Bom, eu vou tentar mostrar agora como fica imprimir cada página. Então, eu tô pegando o papel chinês, tá? Fiz os ajustes, anotei aqui uma espécie de uma marcação nesse mesmo... Tá? Então, eu acertei para o tamanho do papel chinês, que vai ficar um pouco menor. Do que o papel japonês, tá? E agora eu tô mostrando para vocês como é que se faz a impressão à mão. Então, se usa uma colher de... É uma colher de pau, tá? Deixa eu tentar lembrar o nome dessa madeira. Uma madeira macia. Ai, gente, daqui a pouco eu lembro. Desculpa aí, eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, é complicado. Ó, mesmo imprimindo duas matrizes, uma... Bom, a gente não pode deixar úmida demais, né? Então, na hora que passa a tinta, que é a entintagem, na hora da entintagem, não pode deixar úmido demais, porque acaba entupindo a matriz, ou seja, os desenhos que são cavados em branco e que devem sair em branco para que a impressão fique melhor visualizada, tá? Esses desenhos, eles não podem ser entupidos com tinta. Quando se coloca a tinta demais, tá? Esses desenhos são entupidos. A vantagem de se fazer assim com colher de pau, tá? É que você vai vendo... Na verdade, não é só colher de pau. É esse papel, que é um papel quase transparente, um papel de gramatura bem fina, né? Esse papel, ele vai mostrando para você, tá? A cor aparecendo. Então, você vai vendo o desenho aparecer. E você vai verificando onde está entintado de forma igual, não. Quer dizer, isso é uma coisa que dá para fazer bem com colher de pau. Eu tenho duas colheres de pau. Essa eu comprei, na verdade, num restaurante. E essa eu comprei numa casa de gravura, tá? Mas, assim, esse tipo de impressão, ele tem que ser cuidadoso para não rasgar o papel, porque é um papel fino, tá? Então, assim, sempre tem pressão, mas não pode ser uma pressão muito grande para não rasgar o papel. Tem muita gente que coloca um outro tipo de papel em cima, tá? Tem muita gente que coloca outro tipo de papel em cima para não rasgar, tá? E, olha, são duas matrizes. Então, eu tenho que olhar em tintagem das duas ao mesmo tempo, né? E também não posso deixar nenhuma delas secar, né? Então, tem isso, assim, tô tentando aqui. Na verdade, duas, são três matrizes, porque essa maquinha também é cavada, né? Isso também tem tinta, né? Então, assim, a entintagem tem que ser boa o suficiente para não entupir o desenho. E, ao mesmo tempo, não pode secar muito rápido. E fazer, assim, com mais de uma matriz, o processo de secagem é rápido, entendeu? Então, também tem que... Tem que achar uma medida. Isso só a prática mesmo, tá? Eu também tô fazendo aqui em papel enzo, que é o papel chinês, tá? Que ele é tão fino quanto o papel arroz, é menos caro, tá? Então, também dá para fazer esse trabalho. E o papel enzo, como eu mostrei, ele é um pouco mais amarelado. Então, ele altera um pouco a tonalidade das cores. Ele sempre vai dar uma escurecida, tá? Nas tonalidades. E aqui, olha, eu tô fazendo esse processo todo. Quero mostrar para vocês como é que fica depois. Então, essa paciênciazinha tem que ter para cada conjunto, né? Que forma uma página. Eu espero que dê para vocês verem como é que é isso, tá? É uma coisa delicada e, ao mesmo tempo, de paciência, tá? Delicada porque esse papel é delicado. E de paciência, porque se você não tiver paciência para fazer com calma e tal, não funciona, tá? Você vai perder a paciência. Você não vai aguentar fazer, simplesmente. Não vai aguentar, tá? Então, eu tô passando aqui a colher. É chamada mesmo de colher de pau. Lembrei, o nome da madeira é bambu, tá? O bambu é uma árvore muito conhecida, muito comum da região do Japão, né? E eles usam, claro, na impressão, tá? Então, eles fazem essas colheres de bambu, tá? O bambu é uma madeira que ele tem fibra longa e ele não fica escamando. Então, é a madeira ideal para fazer colher de pau, tá? Então, assim, inclusive se for comprar coisa de cozinha, a colher de bambu, ela costuma ser um pouco carinha, tá? Justamente porque o bambu não é uma vegetação comum no Brasil, embora você possa até plantar, né? De acordo com o clima, a umidade, você pode até experimentar plantar, tá? Mas não é comum. Ou não era, não existia, não existia na região do Japão. Mas o arroz aqui também não existia, os portugueses que trouxeram. Bom, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como está, como vai sair essa impressão, tá? Vocês vão ver que a textura da matriz aparece, né? Tá, ó. Tá? Então, esse é o lado oposto, ó. Dá para ver que o desenho vai sair. Claro, quando a gente coloca do lado certo, fica muito mais bonito. Espera.